o salve salve família pumba na área tudo bom com vocês meus queridos eu espero que sim e rapaziada mais uma showcase aí dos novos personagens de cápsula família eu tô trazendo agora para vocês aí é o que são irmãos e o mais bonitinho de tudo que eu achei é a samba errada como blessi ficou muito bonitinho aqui a espada manos o modelo dele também tá muito bacana e sem muita enrolação vamos para showcase o meu tá no nível máximo família eu peguei esse aqui eu não vai ser para trade e como você sabe eu sou colecionador eu gosto de ter minhas tropas e fadas também e vamos lá vamos lá vamos lá e ele começa aqui ó e ele começa aqui com 4712 de dano 60 de range atacando a cada oito segundos e no primeiro upgrade ele já vai para 22 mil 383 de dano ele muda para a cone agora mano ele não é mais morteiro o ataque dele vamos ver vamos ver vamos ver e olha os um jutsu de clone tá bacana mano ficou bonito o ataque o bonitinho mano vamos lá vamos lá vamos lá vamos ver o próximo no segundo upgrade ele vai para 45945 de dano com 55 de range ainda ali atacando a cada oito segundos no terceiro upgrade o ataque dele já muda ele já vai até para a fua oi família 93 mil de dano com 60 de range atacando aí a cada oito segundos vamos tomar mais umas tropinhas aqui dá-lhe 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 e no último upgrade família ele foi aí para 175 mil de dano com 60 de range atacando a cada oito 15 segundos rapaziada é aquela coisa né mano é uma tropinha aí de cápsula ela vem mais para ser colecionável não é para ser meta não é para ser uma das melhores tropas do jogo mas ainda assim rapaziada com 615 mil de dano 72 de range ela ainda assim o que Sam ainda assim pode estar ajudando vocês aí no modo história numa redezinha qualquer coisa principalmente para quem foi iniciante e rapaziada que Sam não tinha muito upgrade o videozinho acaba ficando mais curto aqui em gostou deixa o like que ajuda muito o canal se você não gostou também não tem problema até o próximo vídeo uma próxima live falou um valeu e fui